Sabe de todas as minhas loucuras Nunca foram maiores que o seu amor E ao contrário das pessoas daqui Nunca teve pressa de me fazer mudar Crescer pra alguém que eu não quero ser E ele me quer assim, 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 assim É um pouco de cada dia Hoje eu sei o que ontem não sabia O meu amigo é alguém constante Como um mar que quebra os ombros o ano todo Nada como um dia após o outro Em sete vezes cai e me perdoa o dobro Isso quem sabe de todas as minhas loucuras E me quer assim, 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 assim É um pouco de cada dia Hoje eu sei o que ontem não sabia O meu amigo é alguém constante Como um mar que quebra as ombros o ano todo Nada como um dia após o outro Em sete vezes cai e me perdoa o dobro Isso quem sabe de todas as minhas loucuras E aí Obrigado.